A festa está muito bonita, tudo muito bem feito, tudo bem arrumado. Nos mínimos detalhes que se faz a diferença. A festa está impecável, sensacional. A Univest está de parabéns. Tenho sonhado com essa formatura desde o início do ano, desde que a gente começou a pensar nas atrações, desde o alimento até nosso vestido e eu estou me sentindo muito feliz. Estou muito bem organizada, o buffet está uma delícia, muito bem servido, está tudo muito lindo. Está maravilhoso, atingiu todas as expectativas e estávamos esperando o ano inteiro por isso. Está maravilhoso, de verdade. Queria agradecer demais aqui em Win Eventos por hoje. Hoje é a formatura aqui do pessoal do Aprovado, a festa está maravilhosa. E jogue seus braços para trás, balançar seu pescoço, swing da batida com o outro. Gente, amo vocês. Vou sentir muita saudade de vocês, mas a gente vai curtir tudo hoje na festa. E a mensagem que eu deixo para eles, cara, é que eles aproveitem tudo o que eles podem viver de melhor e sempre que eles precisarem da gente, dos professores, do colégio aprovado, eles podem contar. Queria muito agradecer ao Win Eventos por essa parceria, muito obrigado por esse convite. Tenho certeza que o Levará Carioca vai sacudir essa festa linda. E é a melhor formatura de Macaé de 2018, sem dúvida alguma. Vem pra win. E é a melhor formatura de Macaé de 2018, sem dúvida alguma. E é a melhor formatura de Macaé de 2018, sem dúvida alguma. E é a melhor formatura de Macaé de 2018, sem dúvida alguma. O que é isso?